E aí pessoal do canal Tudo Maldirão de novo trazendo pra vocês hoje mais uma unboxing! Hoje eu vim trazer de um celularzinho aqui, quem não viu meu vídeo, eu vou deixar no card aqui no cantinho Estive no Paraguai agora em fevereiro deste ano, e aí encontrei esse celularzinho aqui Estava aqui procurando um celularzinho pra poder fazer uma gravação Porque às vezes eu preciso fazer uma gravação, preciso utilizar um segundo aparelho Ou mesmo utilizar o aparelho principal meu Então, resolvi comprar esse aparelhinho aqui, que é um Infinix Hot 30 Esse aparelho aqui ele não tem no Brasil, na verdade você até encontra coisas parecidas aqui no Brasil Mas eu gostei muito, ele foi feito em parceria com a Infinix Hot 30 E a Free Fire, onde ele tem 16 de memória RAM, obviamente que é 8 dedicado, mais 8 de paginação E vem com um Helio G88, que atrás a gente pode ver algumas especificações Vou trazer aqui um pouquinho mais perto pra vocês Então nós temos aqui um Octa-Core, que tem 90 Hz, 50 megapixels Glass Flow, que seria da tela Um carregador de 30 watts de potência, que carrega um pouquinho mais rápido Não muito mais rápido, de 60, carrega bem mais rápido, mas obviamente está com potência E 16 de RAM Ele não é 5G Isso aqui é uma coisinha chata Que me incomodou um pouco, mas tudo bem E o mais legal, tem 365 dias de garantia, um ano de garantia E essa garantia é estendida para o Brasil também Vamos lá, vou abrir aqui pra vocês verem Então tem toda essa pegada mais caia de gamer Vou abrir ela aqui Esse aparelho eu já estou usando ele Então esse vídeo que eu estou fazendo pra vocês aqui no finalzinho Na metade de março, mas estou usando ele desde fevereiro aí Tranquilinho Gostei de utilizar, ele é branco Por que eu escolhi ele branco? Parece bobagem, mas Quando eu faço gravação no sol Principalmente gravação de exteriores O aparelho preto esquenta mais do que o aparelho branco Eu tinha essa teoria e falei, eu vou testar E é verdade, quando eu peguei esse aparelho branco Eu vi que ele esquenta muito menos do que o meu aparelho atual Que é o aparelho um Pocophone Eu utilizo um Pocophone Pro Que é preto Esse aparelho branco, por ele ser branco Ele utiliza, ele esquenta bem menos Se você ver aqui na luz Tem uns dedinhos aqui que são os meus dedos Que eu utilizo, ele já está aqui Já está configurado Ele funciona com reconhecimento facial Reconhecimento de digital e a senha Instalei alguns joguinhos neles Legal que ele já veio com 256 256 GB de memória Interna Ele vem Aqui vem a documentação dele Tem Aqui Ele vem com uma capinha Uma capinha toda Personalizada Toda estilosa Preta Mas aí você Só tirar da capinha A hora que você vai utilizar O carregador Pena que o carregador Veio com esse padrãozinho Então tem que pôr o adaptador E o cabo carregador Que é um USB-C Vamos abrir aqui Ele é um USB-C Tradicional Guarda ele aqui De novo bonitinho No lugarzinho dele aqui E é isso basicamente Aqui vamos ver se consigo mostrar Algumas configurações dele Passo meio aqui Vamos ver esse sistema Vamos ver se dá para mostrar Algumas coisas Ele está em português Sem problema algum Ele tem maratona de energia O que é maratona de energia Eu achei legal Maratona de energia Por que? Ele otimiza A utilização da bateria Isso é uma coisa diferente Que eu vi nele Que eu achei bem legal Então a bateria dele Está durando bastante Mesmo utilizando ele O dia todo Geralmente eu estou carregando Dia sim Dia não Esse aparelhinho E É isso pessoal Não tem muito o que mostrar Mostrei rápido aqui Era mais uma Uma unboxing Mas mostrar o visual dele A carinha dele Se tiver dúvidas Deixe aí no comentário Que eu respondo a todos Com todo carinho Para vocês Se inscreva no canal Deixe aquele joinha Compartilhe com os amigos Para ajudar o canal a crescer E eu trazer cada vez mais Esse tipo de unboxing Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E até a próxima E até a próxima Obrigado.